Fala pessoal, tudo bem? É o Primoto.com.br aqui Hoje com o capacete X11 Crossover Adventure E pelo que dá pra notar Ele tem uma bala bem estilosa E tem essa saída de ar aqui na frente Ele também tem duas na capa Em cima Viseira dele Ele tem viseira interna Viseira interna aí Capacete muito bonito, gente Muito bom Ideal pra correr asfalto Terra Viseira Essa palona bonita Isso aí atrás dele Ele tem uma intenção de ar atrás O capacete tá aí por R$ 899 Ou em 12 vezes sem juros E tem desconto no Pix Tudo bem? Quem quiser ver o capacete ao vivo A nossa loja fica na Rua Pompona 932 O nosso número é o 11 998067042 E de novo Capacete muito bom Tá com um precinho muito legal também Então, baby Então, baby